Ele já tá bem pertinho, ó 36 metros Ô louco, né? Essa arma não, louco Acertei Salve galera, Cris aqui pra mais um vídeo Dessa vez pra desafios que foram feitos por vocês Que nos comentários do vídeo Do arco recurvo, colocaram alguns desafios Pra eu cumprir, então eu resolvi Cumprir aqui pra vocês, ou tentar pelo menos Vou fazer apenas alguns, porque se eu fizer Todos, o vídeo vai ficar muito grande, mas pode ser Que role uma segunda tentativa, se você quer Fazer algum desafio que eu não fiz nesse vídeo Joga aí nos comentários, que se a galera Likear, ou se eu ler lá e gostar Eu vou fazer, beleza? Então não esqueça De deixar o seu comentário aí no vídeo E o primeiro desafio que eu vou fazer É sugestão do Edu, mas Algumas pessoas lá mandaram também pra eu Matar ganso, então eu vim aqui pra Hirschfelden Ver se eu pego alguns ganso no recurvo O Edu mandou ali, ó, mata ganso no recurvo KKK, né? Já mandou o KKK Porque desacreditou da nossa potência, né mano? Mas vamos mostrar pra ele Que a gente consegue, então vamos tentar Esperar um grupo de ganso chegar aí pra gente Chapuletar tudo Já vem chegando um grupo aqui, galera Olha como é que vem Você tá doido Vamos esperar eles descerem aqui Dar mais uma chamadinha pra garantir Aí E agora já vamos ficar de arco na mão já Que o bagulho vai ser louco Vamos tentar matar pelo menos um, Edu Se der um, beleza Se não der, aí não é faz feio Olha lá, pousaram todos Acho que esse último aqui vai ficar num raio de acerto pra mim Uh, já explodiu, Edu Já foi refutado Agora não mato mais nenhum Que foi tudo longe, ó Vamos tentar colocar em 40 E tentar aqui, né? Opa Opa Não teve nem animação acertando Mas morreu Colocar 60 Ah, agora é impossível, né mano? É, acho que não vai dar mais não Vamos lá pegar Esse aqui Eu nem vi animação acertando o ganso aqui Só vi o ganso parando Mas tá, beleza Ou será que eu acertei ele? Ah, pode ser isso Eu acertei ele Ele voou Eu achei que matei dois Mas foi um só Tá certo Achou errado, otário Vamos pegar aqui Porque eu não vi animação acertando o bicho, né mano? É, realmente Ele tava no chão, ó Acertamos onde? Nele? Músculo Ou seja, no nada Aí deu músculo Beleza Vem chegando mais uma leva aqui de ganso, galera Vamos ver se a gente atrai os bichão, hein? Cê tá doido Eles tão vindo Estão vindo no gás ali de rapidão Vamos ver o que que tem Três Dois Três Tem nada de bom também, não Olha, tem um que embicou direto pro chão aqui Ah, esse aqui vai pousar perto, mano Esse aqui vai facilitar a nossa vida, hein? Nossa, mas pousou na minha cara Então vamos, galera Mais um Mais um Nossa, se der mais um agora Ah, achei que ia dar Ia dar meu recorde Oh, quatro Ah, o quinto não vai dar, mano Deixa eu tentar ver ele ali É, o quinto não deu, rapaziada Mas acertei quatro Aí, Edu O recorde, hein, mano Vamos pegar os bichão aqui, ó Rapaz, esse aqui já fica de highlight já, hein? Um Dois Três O quarto, acho que ele não morreu na hora Agora, eu acertei ele por aqui Ele continuou voando um pouquinho, pelo jeito Deixa eu dar uma olhada Vamos ver se a gente acha ele, né? Se não achar, eu sei que eu acertei, pelo menos Tá morto aqui, ó Já achei Tá aí, galera Matamos quatro gansos do bando Com o recurvão da massa Espero que vocês aceitem como cumprir o primeiro desafio Bora pro próximo Alguns inscritos pediram pra eu matar Também búfalos no recurvo, né? Agora que as flechas possibilitam isso Então eu vou tentar achar algum búfalo aqui na savana E vamos ver se a gente mata pelo menos um aí No recurvão da massa Pra fazer o desafio que vocês pediram Bora lá Ih, galera Acho que eu fui atacado por um búfalo, hein? Esse vai morrer já Mas esse aqui não vou contar, não Foi só pra me defender Ai Não defendi tão bem, não Que eu tomei uma porrada aqui Vamos pegar Nossa, mas ele tava correndo E tomou uma bem tomada aqui, viu? O recurvão tá atravessando pouco, né? 47 metros tem um búfalo, hein? Será que nessa distância não é pega? Acertei Eu acho que eu acertei Eu acho Não vi Só acho Uh Tombou, tombou Um já foi 45 metros Um tiro bom, mano Estamos chegando aqui naquele pardo Que eu matei Não tava muito bom de visão, não Então considero que foi um tiro bom Considero o desafio cumprido, hein? Pelo menos matar o búfalo Acho que deu bom Vamos ver Tá aí, ó Pegou bem pra trás Quase escapou do órgão vital Mas deu bom 48 metros, rapaziada Vamos aceitar o bicho aqui E vamos pro próximo desafio E o próximo desafio O Fábio Martins Mandou nos comentários ali Pra eu tentar matar a lebre No arco recurvo Eu sei que tem um lugar De descanso de lebre aqui, ó Eu vou pra lá Já troquei as flechas aqui Pras flechinhas menores E vamos tentar pegar a lebre No recurvo também Pra cumprir esse desafio aí Rapaziada A primeira vítima já apareceu aqui Tá paradinha ali, ó Vamos mudar ali nela Meu Deus Errei feio Mano Errei feio Passou muito acima dela, véi Tinha que ter mirado pra baixo Porque tá no... Tava 20 metros Mas ela tava a 13 Mosquei Aí é um moscador Uma lebrezinha aqui A 60 metros, mano Mas ela tá se movimentando Aí lascou Ih, bateu perto, galera Bateu muito perto, mano Infeliz Nelson Não foi dessa vez também Nossa, é segunda lebre Já que eu erro, cara Tá difícil, hein Eu não consigo me aproximar delas E quando eu aproximo Eu erro Aí eu tô tentando de longe Mas eu erro também Galera Eu passei mal Pra conseguir acertar a lebre Na savana Não consegui Vim tentar aqui em 4 colinas Que eu tenho um terreno mais limpo Eu acho que é mais fácil Entre aspas De se acertar Eu vou conseguir ver o animal Mais de longe Aí eu vou conseguir Me programar Pra chegar perto dele Porque lá na savana Tava foda-se Eu vi uma lebrezinha por aqui Marquei mais ou menos Onde ela tava E tô tentando me aproximar Nossa Por que que eu errei Aquela lebre a 13 metros Cara Tô aqui faz meia hora Atrás de uma lebre É que vocês veem Só a parte que eu mato Ou que eu erro Mas O tempo que eu passo Rastreando os bichos E agachado assim Até chegar É muito tempo Achei ela aqui, galera Agora eu tenho que acertar Se eu errar isso aqui Eu desisto Errou Nossa, errei feio Galera, eu desisto De matar a lebre, cara Pelo menos nesse vídeo Não vai rolar Tentei algumas vezes aí Algumas eu gravei Outras vocês não viram Mas pode ter certeza Que foram umas 6, 7 vezes aí E só errei, cara Bichinho difícil de acertar Esse foi um desafio Quem mandou foi o Fábio Martins Fábio, difícil, cara Não consegui Mas eu tento em um próximo vídeo Pra você, beleza? Vamos pra outro desafio agora Galera, vamos pro último desafio aí O Legionado RS Mandou chapuleta o leão na flecha Daí vamos rir com a tua morte Show esse vídeo Gosto demais Valeu, Legionado Vamos tentar então Achar um leão aí Pra gente chapuletar No recurvo Vamos ver Provavelmente ele é mais fácil Que a lebre, né Na questão de ver o bicho Ele é maior Mas é aquela Se você errar Pode ser que ele te casse Aí vira Aí a situação inverte E você se lasca Bora lá procurar o leão Galera, estamos a 100 metros Da onde eu visualizei Um casal de leão Eu espero que ele ainda esteja lá Estou indo moqueadinho aqui Espero que ele não esteja Me escutando Acho que não Porque a 100 metros Eu rastejando É difícil escutar Vou ver se eu acho um lugar bom Pra tentar chamar E atrair ele pra perto Daí sim Tentar dar um recurvão No peito do bicho Ó Nessa árvore aqui Eu tô bem 88 metros ele Mais ou menos, né Então vamos dar duas chamadinhas aqui E vamos ver se ele vem Já vou passar o redutor Mesmo o vento estando bom pra mim Não quero facilitar pro leão, né Um leão, bicho Você não pode dar colher de chá Pro bicho, não E agora vamos ver Se a gente consegue Contato visual com ele Por enquanto nada Vamos continuar aqui Uma hora E ele vai se aproximar daqui, cara Vento bom Visibilidade boa, né Estamos praticamente invisível Pra ele Só vamos Ó, a fêmea já passou ali Consegui ver pelo meio do mato O macho tava um pouco pra cá dela Vou dar mais uma chamada Ó, consigo ver o macho aqui Pelo meio das folhagens Pelo vício ele tá vindo, rapaziada E a fêmea também tá vindo Ou seja Vou virar picadinho Ele já tá bem pertinho, ó 36 metros Ô, louco, né Essa arma não, louco Acertei Dormiu Ah, essa eu errei Ai, meu Deus Que cagaço, véi A fêmea ficou pistola ali, mano Eu achei que ela ia vir pra cima E já deu um tiro já, né Não fizemos o combo da fêmea Junto com o macho aqui Mas o macho morreu Eu acho que deu o coração, cara Bateu Ele pensou em rosnar e caiu Vamos aqui na maciota Ai, papai Coração, dois pulmões e fígado Rapaz, que tiraço Deu 27 metros Beleza Nunca mais acerto um tiro desse de recurvo Mas tá bom Esse aqui foi o vídeo dos desafios, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Se tem mais algum desafio Não precisa ser exclusivamente do arco recurvo Pode ser de outra arma que você queira ver eu matando a tantos metros Ou matar um animal com tal arma Que é difícil e tal Vê aí, o que pintar na sua cabeça Você comenta aí Eu tento fazer num vídeo pra vocês, beleza? Se você assistiu até aqui, muito obrigado Se ainda não é inscrito no canal E quer continuar vendo caçadas legais Se inscreva Se tem dúvidas, se inscreva Eu vou esclarecer todas as suas dúvidas Tamo junto Valeu Falou Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho